No ano do texto de Joaquim, vocês ainda devem mais lembrar, em setembro de 75, a icônica, maravilhosa Clara Nunes lançava no Fantástico aquele que seria um dos seus maiores sucessos. O mar serenou. Olha lá. Vai, Virgílio, aumenta aí. Vem, Moniquinha. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Há 40 anos. Direto do túnel do tempo. Amor, gente. Música O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava, vai doce de si, orgulhosa e frosa com o que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando foi se acabando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar é sereia. Obrigado.